O Enas, querido povo, no verso eu me incremento É a trava do martelo, pois veja meu pensamento Cantando com meu amigo, a trava linda eu sustento Cantando com meu amigo, e vamos tropeando junto E tu tá junto comigo, plateia minha querida Pois nunca levas perigo, pois nunca levas perigo A plateia é minha vida, e eu torço pra esta galera Que eu sei que ela é tão querida, pois aqui eu estou cantando Cantando por essa vida, cantando por essa vida Pois a vida está cantando, e o povo batendo Palma alegre e feliz cuidando E a toda noite eu morrendo Aí que eu tô me entregando, pois aí tô me entregando Pois eu sei que é muito bom Cantando por esta plateia, divido o meu coração No Enarte de Santa Cruz Cultivando a tradição, cultivando a tradição No Enarte de Santa Cruz Que Deus ilumine sempre, que nunca falte essa luz Para que temos o Enarte Com a força de Jesus Com a força de Jesus E nós temos o Enarte, pois ele é tão querido E meu coração se reparte Cantando por esta plateia Você é um baluarte Você é um baluarte Cantando por esta plateia E eu me distribuo em verso Igual a abelha na colmeia Vamos tropeando a querência Para as pessoas novas e velhas Para as pessoas novas e velhas Tropeando nossa querência Aonde está Jesus Cristo Quero ter minha existência É a força da tradição Que trope a nossa querência Que trope a nossa querência O dia quando nós forre Deixar o abraço apertado Para este povo de valores Muito obrigado, a plateia Reparto com tanto amor Obrigado Muito bem Obrigado 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 Indo